No contraponto da incerteza, nesse nublado tempo de esperança sugada, onde nossa certeza não passa apenas e só da inquestionável e absoluta dó de incerteza, até mesmo a liberdade outrora conquistada. Isso mesmo, agora nada pode ser inequívoca, exceto nossa bendita vontade de odiar, amar. Além da nossa capacidade atroz de coscovilhar, de invadir, de cobiçar e de subtrair pão de outra boca. Obcecados vivem e hão de morrer por coisas fúteis e o remorso e o peso e o nojo que gruda, impregna e vai até às profundezas da alma dos corruptos inúteis. Todos inúteis, da vizinhança aos confins da minha terra. Todos eles, de vermes, não passam e nem se comparam. Que mais falta dizer no contraponto desse tempo incerto? O silêncio espécio. Chovia-lhe a transparência no olhar, miudinha e oblíquo as gotas a brilhar. Mas com o espécio silêncio na alma, que transbordava fora a sua viva alma, regueu-se sobre si, dirigiu-se à janela, puxou à esquerda a cortina de flanela. O jardim ostentava os tons primaveris. Ficou a apreciar o desenhar do arco-íris. O seu havia acabado regar a terra. Raios de luz coavam de cima da serra. Na vidraça, solene, espetáculo natural. Com jurar dos raios de luz e das leves brisas, desabruxadas e hidratadas eram as pétalas. Todas as rosas lindas tornaram-se ainda mais belas. Karma globalizado. Sobe fragmento do seu azul. Ao ritmo infernal acordamos. Mas que inferno é o mundo fora? Ora, olhamos para os lados e agora? Tomamos uma das direções. Não importa qual. Todas elas vão nos ensinar as mesmas lições. Ganhar é o dilema de todos. Roubar é a opção dos tortos. De garras desafiadas assim saímos. Para que certeiro e fulminante seja o golpe. A presa do dia. Pois o outro. É isso mesmo. Outro. De nada interessa. Nada. E para ninguém importa. Importa sim quem dará sangue ao vazio e ao karma globalizado. É formato da modernidade. A todo e a qualquer preço fazem-nos crer que o perigo está para lá das nossas sombras. O desafio é desgrudar de nós mesmo. De nós. Do que queremos e acreditamos. Da nossa verdadeira sombra e da alma entregarmos a escravatura moderna. Com purificação, devoção e abnegação. Ditam-nos tudo. E até há algo mais. Até quando podemos respirar? Ou mesmo parar de respirar? O desígnio é tudo entregar antes deste mundo pirar. Esse gordo olhar. Pensando no farto luzir do gordo olhar das famintas crianças da minha fustigada África. É a principal razão desse rio corrente aceleradamente para o mar e o oceano. Mas o que ainda não sabem é que na verdade esse rio é apenas o braço inundado pelo pranto que brota da fenda aberta do meu ser. Esse meu modo de estar, ser e ver. Ver tudo por fora e intimamente por dentro. Esse meu modo de sentir, sentir na carne, na alma e no espírito meu e nos outros corpos que habito. Ser-me de que vivo, revivo e sinto. Sinto a culpa que não é minha nem vossa, Nossa Senhora. Não sintam pena de mim. Não, na verdade, o único culpado é tão somente esse meu poético e tolo modo de ser, estar e de sentir. E que empresta o gordo olhar de menino coxutido. Meu mar de amoura. Nesse mar imenso onde vivo navegando. Que sejas o único farol, o cais onde posso atracar. Se tu fosses a chuva, meu corpo seria o solo, o chão, plana terra firme. Para que a tua gota quente, caia, molha e vai deslizando, penetrando os porros do meu ser. Já sabes que vivo para te amar. E se um dia te ver como morrer, que seja só e só de amor por ti. E em ti ressuscitar-me-lhe logo na terceira noite. Não te deixo sequer sentir a saudade, pois és meu mar de amor. Sei-te de cora. Abra os braços e fecha os olhos. Cai em pedaços nos meus braços. Prometo refazer-te como o verso e as trafas dos meus sonetos. Jamais voltas a caminhar muda, pelas ruas e as ruelas desnuda. Pelos becos e as avenidas abaixo. Atira-te sem medo para o meu eixo. Todos os teus desejos e anseios, da esquerda para a direita, sei. Como uma marca de nascença. Gravado em veludo celestial real. Prensado e elevado ao pedestal do meu pobre e dourado coração. Pedaço teu. Sou a partícula ínfima. A célula, a molécula tua. De ti, quanto mais longe, mais profundas são as saudades e os desejos. Eu amo-te incondicionalmente, pois sou o fragmento distante. Cada noite que a mim cai, levanto e enfrento o silêncio que aviva o dilema poético. A eterna ânsia do papel branco, por vezes, com inspiração em sulavanco. Tantos murros na ponta da faca dei. Tantos puxões de orelha da vida levei. Por ti, tantas salivas e insónias encaixei. Por ti, tantas batalhas com alas travei. Por ti, contra gigantes e titanas lutarei. Por ser fragmento teu, todas as picadas e pancadas. Todos os maltratos e destratos. Angústias, injúrias e penúrias. Tudo porque passas, juntos sofremos. Assim é o meu amor por ti. O amor que eu nutro por ti é o amor que na alma dói. Caio, mas levanto e insisto. Choro, canto, grito e resisto. Guiné-Bissau. Musa e pátria minha. Calar-me enquanto sofre. Nunca. Sou pedaço teu. Nação Lusa. Esta nossa luz à alma, de continentes e povos, unidos por esta língua, que a boca da musa molda nas ondas às águas turvas do Atlântico ao Índico. Onde nos deixamos inebriar na flutuante concha portuguesa, de mar em mares, de porto em porto, salpicarmos as fragrâncias e mundividências culturais desta bela e histórica língua, a portuguesa. Não me peçam explicações. No romper da aurora, eu fixo o olhar no horizonte, vendo o sol rasgar lentamente as nuvens. E prolonga-se a sonoridade do macaréu da costa ocidental africana. E agora, na diáspora. Não me peçam explicações. Poderei não saber responder, muito menos explicar o que se passa na mente dos homens da minha terra. O não saber explicar é igual a não compreender. Explicar razões das coisas requer conhecê-las, entendê-las e compreendê-las. E eu, que não entendo nem compreendo certos homens da minha raça, nem os porquês de cacrismos exacerbados, de tantas sublevações ridículas, tantas ganâncias, tolices e brutalidades, adjetivos que ofuscam a percepção das coisas na minha pátria amada. Por isso, não me peçam explicações no presente. Diz o povo que o futuro a Deus pertence. Um dia, falar-vos-ei da mansidão dos pelicanos a beira-mar, contrastando com o verdejar dos mangás do rio Cacheu. Do ritmo, dos tambores, balafons, tinas, corais e coas nas noites de luar. Da beleza da mulher guinense. Do serpentear do estuário do saltim. Da brandura do rio Jeba. Das águas límpidas das praias de Varela, Pulama e Bubaque. Falar-vos-ei do sabor da manga verde com sal. De vinho de palma e de caju. Do prazer de jogar futebol debaixo da nossa chuva grossa. Do cheiro da nossa terra molhada. De contango, de sítico combe. De brinde, de bagre, de cacheu. Falar-vos-ei do carnaval da minha terra. Da cultura bijagó, manjaca, balanta e flup. Falar-vos-ei da importância de setembro para o meu povo. Falar-vos-ei com doçura da terra que me viu nascer. Também da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, que eu entendo, compreendo, valorizo e orgulho-me de ser um filho da Guiné-Bissau. Por isso faço uma promessa à minha pátria amada. Levamos-te connosco e anunciamos o amor que por ti sentimos. Nós somos os soldados da paz. Bendizemos o teu nome. Guiné-Bissau, vais acontecer. Nenhum conforto do mundo desvanecerá a nossa missão. Havemos de regressar e com vigor e ternura beijaremos o teu solo. Solo que albergou o nosso umbigo. Guiné-Bissau, vais acontecer. Por ti suplicaremos as nossas mágoas e tristezas. As nossas ilusões e desilusões. As nossas aspirações e frustrações. As nossas ambições e esperanças. Há um de fazer eco em todos os lugares sagrados. Se Guiné-Bissau, vais acontecer. Bissau, basta de fazer coisas úteis para os inúteis que fazem e acontecem aquilo e aquilo outro ali e o que lá. Sem dor nem piedade. Guiné-Bissau, vais acontecer. Deixa-nos apreciar o teu encanto. As tuas maravilhas. Deixa-nos mostrar ao mundo o tamanho do teu coração. O tesouro no ventre de cada mãe. O poema nos pés descalços das suas crianças. A alegria intrínseca numa bola de trapo. Oh, minha pátria amada. Mesmo que tenhamos que fazer trinta por uma linha. Mas, Guiné-Bissau, vais acontecer. Traços no tempo. Nada acontece fora do tempo. Não adianta ir além do tempo. Nem atrás do tempo, porque o tempo tem o seu tempo. Viver o tempo ao avorecer das lágrimas e desabruxar das pétalas é como o sol que cintila no mar de rosas. No culto do tempo, todos marcamos presença. Em cada gesto íntegro ou perverso que transcende o mundo vil. Suplicamos pelo tempo no holocausto da vida terrena. Quando a natureza imperfeita fustiga as carnes das almas atormentadas nas mãos alheias. Cada telindar da vida é um eco implícito onde nenhum ente sobrevive. Sem deixar traços no tempo. Emílio Tavares Lima Emílio Tavares Lima